O Clube Xadrez Online está em Barrinha, interior de São Paulo, acompanhando o Open de Xadrez José Luiz de Siqueira. Nesse momento falamos com o Renan Alves Brandão, que é a grande referência do xadrez local como jogador. Renan, como que se deu o seu início? Como que você se interessou pelo xadrez? Meu início foi quando eu tinha 12 anos, porque meu irmão já jogava há um tempo. Aí eu ficava interessado em saber por que ele sempre passava horas e horas ali, sentado. Aí eu comecei a aprender vendo ele jogar. Então, às vezes eu pegava algum livro, alguma coisa assim e ia lendo, por conta própria mesmo. Eu lembro que o meu primeiro livro foi o livro de tática do Segal. Então eu ficava vendo as posições e tentando achar, mas nem sabendo jogar. Mas já tentando entender o porquê que o meu irmão ficava tanto tempo ali. Entendi. Bom, o seu início então foi facilitado, porque o seu irmão, em xadrista, a sua mamãe também, uma grande incentivadora, Maria Brandão, que é a organizadora desse evento que nós estamos cobrindo. Bom, e o que você tem para falar para a gente sobre o xadrez de Barrinha? Nós temos observado que o xadrez de Barrinha sempre tem revelado grandes talentos, né? Você tem aqui vários títulos, você tem vários jogadores com bons resultados. Qual que é a fórmula? O que vocês têm feito aqui para que o xadrez se desenvolvesse tão bem como o que a gente tem visto? Então, acho que o segredo mesmo é que a gente está sempre buscando os atletas, né? Atletas ou alunos, né? Minha mãe tem um projeto na escola, um projeto dela mesmo, que durante as aulas de matemática tem aulas de xadrez, como algum xadrez esse daqui, ó, que aprendeu. Então, só isso já consegue uns 30 alunos, 30 alunos novos por ano, né? O ano passado, desde 2004, a gente tinha o nosso centro de xadrez, que era várias aulas e tinha 10 professores que ensinavam para vários alunos. A gente chegava a ter mais de 200 alunos. Então, a gente está sempre atrás dos alunos e sempre incentivado. Acho que talvez culturalmente ajuda um pouco, né, a cidade. Porque quanto mais títulos, mais vão se interessar. É, exatamente, né? Difícil é o início de tudo, né? Quando você já tem alguns jogadores para servir de referência, né, de espelho, fica mais fácil incentivar outras pessoas. Nesse momento, nós estamos indo para a última rodada do evento aqui em Barrinha. Como que está a sua atuação até esta quinta rodada? É, eu estou com um 4 em 5. Estou, razoavelmente bem, porque estou perto de premiar alguma coisa. Só perdi para o Marcel, que perdi para ele umas 5 vezes, né, mas ainda é barulho. Jogador duro, né? Mas acho que dá para beliscar alguma premiação, ganhando uns pontinhos de reche, que é importante. Ok. Então, sucesso aí na última rodada. Agradecemos a entrevista. Gerson Pérez Batista, de Barrinha, para o Clube Chaves Online.